Saudações, comunidade, nação Rock'n'Roll. Estou aqui fazendo esse perfil do músico Bruce Springsteen. Vamos falar algumas informações em geral sobre ele. Primeiro, nome completo Bruce, Frederick Joseph Springsteen. Nascimento 23 de setembro de 49, origem Longbench, país Estados Unidos, gênero Rock, Heartland Rock, Folk Rock, Rock'n'Roll, instrumento vocal, violão, guitarra, piano e gaita. Prinatividade 65, gravadora Columbia Records. Vamos falar agora diretamente sobre ele. Bruce Frederick Joseph Springsteen. Influente cantor, compositor, violonista e guitarrista dos Estados Unidos. Em sua carreira iniciada em 1969, Bruce já recebeu vários prêmios importantes como o Grammy, quatro vezes o American Music Award em um Oscar. Bruce, em suas letras, deixa evidenciado seu patriotismo e é uma espécie de porta-voz dos trabalhadores, muitas vezes mencionados em suas canções. O álbum Bone to Room está na lista de 200 álbuns definidos no Rock'n'Roll Ralph Femme. O artista também é participou da música We Are The World, uma parceria de 45 cantores que tem o objetivo de arrecadar fundos para o combate da fome na África. É escrito por Michael Jackson e Lionel Richter. Os 45 astros formaram o grupo USA For Africa. Bruce já vendeu mais de 120 milhões de cópias. E essa questão dessa música We Are The World, acredito que muita gente antenada a essa música já viu, né? Vários cantores participando dele, dessa música, desse clipe, né? Vários artistas, seja do rock ou não sei, o que importa é assim, não é nem o estilo de música que eles estavam participando, nem a causa, né? Para a África, que eu acho que, principalmente os artistas que têm uma participação na mídia tão grande, eu ia fazer isso, né? Show beneficentes para as pessoas do alimento, ou ingressos ser revertidos para as pessoas mais necessitadas, porque o artista já tem uma fama, uma participação na mídia muito grande. E eu acho que é eles que têm que se engajar mais nessa luta também, não só o governo, né? De usar a música em prol do bem do próximo. Biografia Bruce Frederick nasceu em Long Branch, Nova Jersey, no T749, e passou sua infância e juventude em Freehold Borough, também no estado de Nova Jersey. O pai dele, Douglas, era de origem holandesa e irlandesa, e entre outros empregos, trabalhava como motorista de ônibus. A mãe dele, Adelian, tinha ascendência italiana e trabalhava como secretária. Em 1962 e 1974, começo da carreira. Aos 13 anos, Bruce ganhou de sua irmã seu primeiro violão, quando ele fez 16 anos. Sua mãe presenteou com uma guitarra da marca Kent, sobre a qual ela escreveu a canção The Wish. Em 1965, Bruce começou a frequentar a casa de Tex e Marion Vignard, que auxiliavam os jovens músicos da cidade. Eles os ajudavam a ingressar na banda T Castilles, primeiramente com um guitarista, depois com um vocalista também. O T Castilles gravou duas músicas originais e fez shows em diversos bares e cafés. Marion Vignard disse que acreditou no jovem Springsteen, quando ele prometeu que seria famoso. Em 1975 e 1983, Ascensão. Em 1972, Springsteen assinou um contrato com a Columbia Records, através de John Armond, que 10 anos antes interdiaria o primeiro contrato entre Bob Dylan e a gravadora. Bob Dylan, praticamente, em matéria do folk rock, é uma lenda, né? Eu, pessoalmente, creio que é um dos maiores mãos do mundo do folk rock. Creio que muita gente ligada à questão do violão, somente antenada sobre o folk, conhece o Bob Dylan. Bruce trouxe, então, diversos de seus colegas músicos de Nova Jéssia para tocar com ele, formando a E Street Band, ainda que demorasse alguns anos para eles fossem chamados assim. Seu primeiro álbum, Gretchen from Asbury Park, NJ, lançado em 1973, teve uma boa recepção da crítica, ainda que não tenha vendido bem na época. 44 a 91 O Album to Room, lançado em 1575, alcançou o sucesso comercial, tanto almejado por Springsteen. O disco ficou em terceiro lugar nos Estados Unidos, e embora não tenha nenhuma música considerada hit, hit é aquela música, aquelas músicas mais tocadas do disco, aquelas que tocam mais nas rádios, como muitas bandas, nossa, aquela questão do single, né? Se eu não me engano, o single vem antes do álbum original. O single é, lá um álbum tem 10 músicas, aí a banda pega 3 das principais músicas, o que eles acham, os músicos, as pessoas gravaram, a gente está gravadora, que acho que as músicas vão bombar mais no disco. Ela lança o single, assim, é um CD que vem praticamente 3 músicas antes do álbum completo, para divulgar no rádio, e as bandas tocavamos para eu dar uma televisão, por aí vai. Bom to Room, Turn the Road, Taint Avenue, Freeze, Oat e Jungle Land são presenças obrigatórias aos conselhos de Bruce até hoje, e são constantemente tocadas em rádios de rock do mundo afora. A gravação desse álbum foi feita num período tumultuado, pois demorou 14 meses para ser gravado, sendo seis meses dedicados apenas à canção Bom to Room, fator que causou grande frustração e tristeza em Bruce. 92 a 98, regularidade profissional. Em 92, Bruce lançou dois álbuns de uma só vez, só. O Mantosh e Luke Town apresentam uma sonoridade mais introspectiva do que em qualquer um dos trabalhos anteriores de Springsteen. Os álbuns alcançaram boas posições na América do Norte e na Europa. Em 94, Bruce ganhou Oscar pela tria sonora do filme Filadélfia, uma canção estricta a Filadélfia, que pelo menos é a canção que eu pessoalmente mais conheço dele. Ele passa no clipe andando pela cidade e começa a tocar a música. Tanto a canção quanto o filme fazem um retrato simpático de um homossexual morrendo com AIDS. Se eu não me engano, esse filme, Filadélfia, eu acredito que é Tom Hanks, que tem uma pegada... Eu já só vi uma vez esse filme, tem um certo tema, mas é bem forte, que ele contrai AIDS, ele vive com outro homem, aí no emprego dele o chefe manda embora, aí vai ao tribunal isso, que ele quer processar a empresa que mandou ele embora, porque dizem que o principal problema que envolve toda essa história é mais uma opção sexual dele do que a doença em si. Porque eu acredito que muita gente já sabe que AIDS não passa contato com o aperto de mão, não passa você sentar no meio banco com uma pessoa que tem um HIV. AIDS é transmitida mais com um ato sexual, o sangue, o contato com o sangue do outro. por aí vai, mas não tem essa questão de você se aproximar de uma pessoa, conversar com ela e pegar AIDS. Isso é a cabeça de uma pessoa que não tem a mente, amadurecida, né? Mas é bem forte esse filme mesmo. De 99 a 2007, retorno ao sucesso. Esse filme foi traduzido no Rock'n'Roll, Ralfemme, em 99, pelo amigo Bono, do 2. Uma grande banda da Irlanda, junto com o Cranberries. Nesse mesmo ano, ele e a E Street Band fizeram uma torneia de reunião, que foi muito bem sucedida. Em 2008, presente atividade recentes. O democrata ativo Bruce foi uma das primeiras fraternidades a manifestar apoio ao candidato Barack Obama na corrida para a presidência dos Estados Unidos, em 2008. A Lébos Springs é muito engajada nessa questão de política, de protestar, direitos humanos, ele participa muito desses eventos. Durante a campanha, ele apareceu com diversas vezes ao lado do então senador e fez alguns shows em comícios para agariar fundos e apoio à campanha. Em um comício em Cleveland, ele tocou pela primeira vez o single Work on a Dream. Em janeiro de 2009, em um show feito para comemorar a vitória de Obama, Bruce foi um dos principais artistas a se apresentar. Em 11 de janeiro de 2009, Springs venceu o globo de ouro da melhor canção original por ter Rester, que havia sido lançada pela trilha sonora de um filme de mesmo nome da canção. Bruce então se apresentou no aclamado show do intervalo do Super Bowl em janeiro e fevereiro de 2009, aceitando a oferta depois de vários recursos em anos anteriores. Em janeiro de 2014, Springs venceu lançou seu décimo e trovo álbum, High Hopes. A maioria das canções eram covers de canções já gravadas por Bruce, incluindo o primeiro single, Ice Street Band, então saiu em turnê apoiados pelo guitarista Tom Morello. Tom Morello foi o guitarista da banda Regia Gaston Machine, que não tem nada se a banda existe, ainda estão tocando, tocou fora, mas era um guitarista famoso dessa banda. E High Hopes se tornou o décimo, primeiro álbum de Bruce Springsteen a estrear em primeiro lugar nas paradas dos mais vendidos nos Estados Unidos. Ele também estreou no topo das paradas na Austrália, Alemanha, Nova Zelândia e Reino Unido. Em abril de 2014, Ice Street Band entrou no Rock and Roll High Hopes, e Springs já havia entrado neste seleto grupo como artista solo em 1999. E esse foi o perfil do músico americano Bruce Springsteen, que toca o gênio rock, Heartland Rock, Folk Rock, e o Rockin'n'Roll. Ok? Valeu! 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 Valeu!